E agora é o Eclesiastes, na vida real, tudo e todos são essenciais na natureza. Seja relevante, reverente, reverente, reverente pra com ela. Isso aí são os lobos que foram colocados de volta ao parque. E de onde eles tinham sido banidos há muito tempo. A mera presença deles, tira essa faixinha por favor aí, Gabriel. A mera presença deles começou a renovar toda a natureza em volta. Os pássaros voltaram, o pica-pau retornou atraído por outras coisas. O castor voltou a fazer os seus diques. Os lagos aumentaram, portanto, os peixes vieram em maior quantidade. Os lobos espantaram os coiotes. Os coelhos voltaram e aumentaram na sua população. Pra todos os lados, os gaviões, as águias retornaram porque agora tinham o que caçar. E os coelhos estavam, os lobos, apenas fazendo a supervisão geral. Comendo o suficiente pra viver. Mas a presença deles reequilibrou a natureza toda. A volta dentro d'água, fora d'água, melhorou toda a organicidade da terra. Acabou com a erosão porque as plantas começaram a crescer de novo. Por causa do ecossistema refeito. Os canais se estreitaram por causa dos diques que foram feitos pelos castores. E os rios se tornaram mais intensos, contínuos e ininterruptos. Por causa de uma única presença. Uma presença que trouxe equilíbrio. É o Eclesiastes da vida real. Tudo e todos são essenciais na natureza. Seja reverente, 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 Gabriel. Reverente pra com ela. Tudo e todos são essenciais na natureza. Seja reverente pra com ela. E essa lição do Eclesiastes na natureza e na vida real, tem as suas aplicações em todas as dimensões da vida da gente. Em todas. Se uma pessoa, um pai que tem essa atitude, renova todo o ecossistema da sua família. Uma pessoa, um filho com essa atitude, frequentemente traz, com o passar do tempo, harmonia. Possibilidades de eco-relações, equânimes, nos laços e nos vínculos da família. Uma pessoa, uma pessoa faz diferença. Uma criatura, com a atitude certa, com a sabedoria certa, carregando luz, sabendo quem ela é, não buscando nada além do que precisa e evitando tudo aquilo que seja desnecessidade contra o ambiente da vida. Uma atitude assim revoluciona o mundo inteiro à nossa volta. E, infelizmente, tem pouca gente que crê nisso. Eu creio porque eu sei que é assim. Porque eu vejo, vejo. Tenho visto em toda a minha vida. Onde você chega com essa atitude, foi só com essa atitude que eu aprendi a chegar. A vida das pessoas muda. 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 Eu não estou falando de Gandhi. Eu estou falando é de mim. Estou falando, em nome de Jesus, com temor e tremor. Você chega com mais, com menos, podendo, não podendo. Mas aonde você chega, a vida vai melhorando em volta. A vida vai melhorando. As coisas começam a retornar. As harmonias começam a se estabelecer. As estabilidades começam a se garantir. Basta a gente chegar com esta atitude. Eu não quero nada que não seja necessário à vida. E não consentirei com coisa alguma que seja uma extravagância à vida. Chega com essa atitude. E semeando o que tem, o que pode, com esperança no coração, A vida muda à volta de nós. Eu sei o que eu estou dizendo a você.